A Vini é Vini Meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O ego não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi um ser de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A Vini é Vini A Vini é Vini A falha desse relacionamento foi um ser de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir